O programa Saber Direito desta semana é com o professor Fernando Nery. O curso é sobre Biodireito. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, este é o programa Saber Direito. Meu nome é Fernando Loschiavo Nery, sou mestre em Direito Civil e especialista em Direito Processual Civil. E nós estamos no curso de Introdução ao Biodireito. Na nossa primeira aula, nós falamos a respeito da origem do Biodireito. Tratamos, na oportunidade, a respeito da ética, a sua influência nos discursos sociais, discurso jurídico e no discurso médico. E falamos também sobre a evolução do conceito da bioética, os princípios da bioética e o modo pelo qual a dignidade da pessoa humana acabou se tornando o foco de principal atenção da bioética. Mencionamos os marcos históricos. E então, terminando aquela primeira parte, nós passamos a explicar o modo de atuação do Biodireito. O Biodireito está presente em nossa vida, em diversos segmentos, no nosso cotidiano. O Biodireito está presente desde um alimento que você come, uma roupa que você veste ou um tratamento médico que você recebe. A sua integridade física depende também de uma atuação e poderá, certamente, relacionar-se com o Biodireito. Nós terminamos, na primeira aula, estas abordagens dizendo que o aplicador do direito, que é o juiz, ele necessitará fazer uso em muitas situações, por se tratarem de casos que não foram ainda discutidos na jurisprudência dos tribunais, ele deverá se valer da forma de comotação de lacunas. O princípio do non-liquid, ele está obrigado a decidir uma situação com base naquilo que dispõe. Se alguém for ao judiciário pedir, ele deverá dar uma resposta. Artigo 126 do Código de Processo Civil, artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E nesta aula, que é a aula de hoje, a nossa segunda aula, nós falaremos a respeito da influência dos direitos da personalidade em relação ao Biodireito. Iniciando a nossa aula de hoje, Direitos da Personalidade. Convém que se faça frisar que a personalidade é uma forma de proteção da dignidade da pessoa humana. Todo ser humano possui uma necessidade que está focada dentro deste princípio. O ser humano, como nós dissemos na primeira aula, como espécie, ele tem essa proteção à dignidade. Essa proteção à dignidade se espelha, portanto, nos direitos da personalidade. Os direitos da personalidade são essenciais ao exercício pleno da dignidade da pessoa humana. Há muitos autores no nosso Direito Pátrio que mencionam a necessidade do direito da personalidade em atenção à dignidade. Portanto, quando falamos que a dignidade da pessoa humana deve ser protegida, basicamente estamos dizendo que os direitos da personalidade deverão ser resguardados. No direito brasileiro, nós vamos encontrar esta proteção consagrada no artigo 1º da Constituição Federal, inciso 3º, e também no artigo 5º, seu capte e seu inciso 10, onde descreve o seguinte, os direitos da personalidade, descreve-se o seguinte, todos são iguais perante a lei. Artigo 5º, capte, a lei sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros, residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes. No inciso 10, nós encontraremos a menção também aos direitos da personalidade. Artigo 5º da Constituição Federal, inciso 10, diz o seguinte, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Quando falamos em pessoa humana, nós tratamos, portanto, desses valores intrínsecos que nos tornam um indivíduo diferente de todos os outros. Nós temos características pessoais que são só nossas. Estas características são atributos da nossa personalidade e estão protegidos. Quando se protege esses atributos, está se protegendo, portanto, a autonomia desta pessoa de existir, esta forma de existir, de se manifestar, de ser, esta forma de ser. Este algo peculiar, em razão da sua espécie como pessoa humana, há uma proteção. Os direitos da personalidade se projetam para fora do ser humano. E eles também são segmentados. Nós veremos aqui que a professora Maria Helena Diniz, por exemplo, em seu livro, quando ela fala a respeito do biodireito, o atual estado do biodireito, ela, parafraseando Rubens de Monge de França, ela traz uma descrição perfeita, no meu entendimento, a respeito do biodireito relacionado aos direitos da personalidade. Os direitos da personalidade, eles sofreram, portanto, um alargamento, uma ampliação em razão do biodireito. E eu gostaria de trocar aqui com vocês, pedir licenças a vocês, para fazer a leitura de pequenos tópicos. Primeiro, o direito à integridade física. Você tem direito à proteção sobre o seu corpo. Este é um direito da personalidade inerente à sua condição como espécie humana. Segundo, o direito à vida, dentro do direito à integridade física, a proteção como direito à vida, que é um bem inviolável, a concepção da sua descendência. E aí nós ingressamos, então, em relação aos genes, a inseminação artificial, a inseminação de proveta, e podemos seguir adiante. Você, como ser, como pessoa, tem direito ao patrimônio genético. Esse patrimônio genético do teu DNA, ou seja, aquela composição genética sua e irrepetível, que não será, não existe ninguém semelhante a você em todo o mundo, com relação à composição, à composição genética, você é único. E essa irrepetibilidade também é protegida pelos direitos da personalidade. Aí ela faz uma segunda menção, ainda com relação ao direito à vida, que é a proteção do nascimento. Você tem proteção ao nascimento. Eu menciono que é o direito de nascer. Veja que o feto é alvo de proteção jurídica. E tanto o feto é alvo de proteção jurídica, que veremos aqui em nosso curso, e que houve uma preocupação recente da Lei 11.804, para trazer, então, a vigência à Lei de Alimentos Gravídicos, onde o feto será cuidado. Tema que abordaremos mais adiante. Também existe o direito da mãe a fazer o aborto. O aborto em determinadas condições excepcionais. Por exemplo, o caso de um estupro, esta mãe terá uma permissão de interromper a gravidez, e, nesse caso, não ser criminalizada em razão do aborto. Ao leite materno, o infante também tem este como um direito da personalidade. Esse direito da personalidade garante à criança, ao infante, o leite materno. O direito ao planejamento familiar. Os pais têm o direito de planejar a sua família. Eles têm o direito de programar a quantidade de filhos, limitar, ou quero ter tantos filhos. E se for estéreo, como é que faz? Nós veremos isso na próxima aula, que fará tratar a respeito da reprodução humana assistida. Então, também é este um direito da personalidade, o direito ao planejamento familiar. E tratamentos, meios de contenção, tanto para você procriar, quanto para você também evitar esses filhos. Você tem que ter este direito da personalidade garantida. O Estado lhe garante o exercício desse direito. Ok? Além desse direito que nós acabamos de mencionar, você também tem o direito à proteção do menor pela família e sociedade. Nossa Constituição garante, então, que o menor será protegido. E essa proteção não cabe somente à família, mas também à sociedade. A sociedade deverá proteger a criança e o adolescente. É um direito que procede, então, dos direitos da personalidade. Citado aqui por Rubens Limões de França, parafraseado pela professora Maria Helena Diniz. A alimentação também é um direito da personalidade. Você tem o direito de se alimentar, de ter uma alimentação. Além da alimentação, o direito de habitação. O direito de habitação também é um direito da personalidade. Tem proteção, goza de proteção legal. O Estado, por exemplo, em casos extremos, permite a invocação da proteção da Lei 8.009 de 90, a Lei de Empenhorabilidade do Bem de Família. Quando se trata essa lei, essa lei está demonstrando que o Estado vai trazer uma proteção à família em relação à habitação. É uma forma, portanto, de proteger o direito da personalidade das pessoas que integram aquela família. O direito à educação, o direito da personalidade, também envolve o direito à educação. Você merece ter uma boa educação. Você merece, como ser, receber, portanto, proteção quanto à sua educação. Ao trabalho, há também uma garantia constitucional do direito do trabalho. Também se trata, portanto, de uma ampliação do direito da personalidade. Transporte adequado. Quantos estão agora, nesta época, lutando por um transporte adequado? Isso é uma ampliação do direito à personalidade. Você tem o direito da personalidade ao transporte. Aí ele menciona também, aqui a professora Maria Helena Diniz, parafraseando a Rubens de Mons de França, a segurança física. Nós temos o Estado para nos proteger. Essa segurança que o Estado está dando é em razão da dignidade da pessoa humana. Você é uma espécie que pertence a este bem, que é indisponível e deve ser protegido. E como ser? Você tem uma personalidade individual. Você é um ser diferenciado de todos. E que o Estado deverá dar esta proteção. A proteção à segurança física, ao aspecto físico da estética humana. Também há uma proteção em relação à estética humana. Muito bem. Mas não é o Estado só que vai proteger você. Você também poderá se valer das ações cabíveis para pedir reparação. Reparação por ofensa a esses direitos. Há uma pessoa que foi fazer uma cirurgia plástica e o médico não foi bem-sucedido por um erro. Talvez tenha causado aí essa hiatrogenia, um problema. Agora ela ficou ali com um problema na face. Ela está precisando de um tratamento. Então, caberá uma reparação. Quando você invoca essa reparação, cabe dano moral e material. E esse dano moral está ligado intimamente ao direito da personalidade. Quando você vai, busca a reparação estética. A proteção médica e hospitalar. Olha, este aqui é um direito da personalidade importantíssimo. Eu estou no hospital, eu mereço atenção e respeito em relação ao meu direito da personalidade, em relação à dignidade da pessoa humana. Não por eu ser quem sou, não por eu ter algum tipo de nome ou ter alguma posição social, mas eu faço parte da espécie humana e eu possuo intrinsecamente o direito da personalidade de que deve ser protegido. O atendimento é obrigatório e eu poderei recorrer se houver dano. Meio ambiente ecológico, também o meio ambiente. O meio ambiente tem sido uma preocupação secundária. E por culpa da própria evolução. Primeiro, o homem se preocupou em defender a si próprio. Por quê? Porque, como vimos nas atrocidades nazistas, o homem se autodestruía e procurou criar mecanismos de autodefesa, defender-se de si próprio. Criando esses mecanismos, passamos para a evolução social em um segundo plano, onde o homem agora se preocupa com a posteridade, o que vai acontecer com seus filhos, com seus netos. Então, aqui há também um direito da personalidade em proteção ao meio ambiente. Quando você tem um filho, o seu filho carrega o seu nome. E ali está expresso, portanto, um direito da personalidade que foi o direito ao nome, que é o direito ao nome. O direito à herança genética, o direito ao sossego, o direito ao lazer, ao desenvolvimento vocacional e profissional, ao desenvolvimento artístico, até isso, Rubens Limonges de França, ele menciona, também tem direito ao desenvolvimento artístico, à liberdade. Por que o desenvolvimento artístico foi mencionado? Quando você cria uma obra, você está fazendo um direito ali, autoral seu, você poderá ceder a essa obra. Suponha você que escreva um livro, você vai, então, usar desse direito que você possui para, de um modo limitado, transcender. Você vai vender uma utilização, a seção de uso daquele direito. O direito da personalidade, conforme veremos daqui a pouquinho, ele é intransferível. Eu não posso transferir para outra pessoa. Mas existem situações quando se refere à extrapolação do direito artístico e permite a exploração. Eu posso explorar isso. Então, direito artístico. O direito artístico é o direito ao nome que eu tenho por ser o autor daquela determinada obra. Eu tenho também esse direito, que é um direito da personalidade. É uma extensão do direito da personalidade. O direito à liberdade, prolongamento artificial da vida. Aqui o professor Rubens coloca, parafraseado pela professora Mariana Niso, que eu tenho o direito ao prolongamento da vida. Vocês sabem muito bem que hoje, devido às tecnologias que existem, é possível que a pessoa possa estar viva por meio de aparelhos. Às vezes, falta um determinado órgão e ela vai ter um aparelho substituindo. A autonomia do paciente, o autogoverno, permite que ele possa também tomar decisão a respeito disso. Se eles tiverem condições, ou se com a família, ele poderá continuar ligado àquele aparelho pelo tempo que ele quiser, ou pelo tempo que for determinado, até que ocorra, então, a morte cerebral, que é um assunto interessantíssimo, que trataremos na nossa quarta aula. Muito bem. Outro direito da personalidade é o direito ao prolongamento da vida, à reanimação, no caso de você ser morto, você tem o direito de ser reanimado, ressuscitado, haveria-se digna. Quantos de nós pensamos que não temos esse direito? O direito da personalidade, ele existe. E poderíamos mencionar ainda o relativo ao problema da eutanásia. A eutanásia, a boa morte, eu tenho o direito de decidir sobre o momento da minha morte? Eu tenho o direito de decidir a respeito de desligar os aparelhos de um determinado familiar? Eu não quero que ele continue vivo. Então, eu posso fazer essa decisão, tomar essa decisão? Nós vamos fazer aqui uma breve pausa para responder a pergunta do nosso aluno. Olá, professor. Meu nome é Erisson Silva. Minha pergunta é, quando começa a vida humana? Erisson, essa sua pergunta é uma pergunta muito pertinente e bastante complicada de ser resolvida. Bastaríamos olhar para a história e verificar desde a época dos gregos que se procura uma resposta para essa pergunta. Quando começa a vida humana? A vida humana começa no momento em que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, porque hoje é possível que ocorra a fecundação extrauterina fora da pessoa. A vida começa no momento em que se torna um embrião? A vida começa no momento em que esse embrião é colocado dentro do ventre materno? Ou a vida humana é um valor inviolável que sempre existiu? Ela está ligada, essa sua pergunta, aos direitos da personalidade. E na evolução da nossa aula de hoje, nós compreenderemos melhor sobre as teorias da personalidade do nascituro. Situação que importa, portanto, para dizer quando começa a vida, no aspecto em relação à relevância do direito. A vida humana, ela não tem uma data prevista para começar. Ela depende de conceitos médicos. Os conceitos médicos é que acabam definindo isso. E para não deixar sem uma resposta já de início à sua pergunta, que é uma pergunta bastante difícil, eu quero me pautar aqui pelas decisões do Supremo Tribunal Federal. Numa decisão da ação declaratória na DPF, né? A DPF 54, ação de descumprimento de preceito fundamental, o Supremo, ele permitiu a interrupção de gravidez quando o feto demonstrasse problemas de anencefalia. E a partir desta decisão do Supremo, todos os, a junta médica e a família, a própria mulher, elas passaram a receber, então, a autorização de interromper essa gravidez sem o acometimento de um crime. Quando essa situação foi discutida lá no Supremo Tribunal Federal, nós tivemos algumas teorias biológicas da vida que foram colocadas em pauta. Também, da mesma forma, foi discutido este assunto quando se tratou a respeito da constitucionalidade da lei de biossegurança, mencionando, então, a utilização das células-tronco-embrionárias, que é aquelas células que sobravam. Na DIN, que tratou disso, a respeito das células-tronco-embrionárias, o Supremo entendeu o seguinte, que pessoa humana é a partir do momento em que se tem uma expectativa de vida. Ela deveria, portanto, o embrião humano, ele deveria estar dentro do útero materno. Ocorre a anidação. Quando o embrião, ele é colocado no útero da mãe, ocorre a anidação. Ele cola na parede do útero e vai formar, a partir dali, o cordão umbilical. Então, para os ministros do Supremo Tribunal Federal, o direito a uma... a ideia de dignidade da pessoa humana iniciaria exatamente ali. Iniciaria ali. No momento em que o cordão umbilical começa a se formar. Semelhantemente, quando mencionamos aqui a argüição de descumprimento de preceito fundamental 54, na ação que permitiu a interrupção do aborto de anencefalos, os anencefalos, aqueles bebês que não têm a calota do cérebro, eles não têm condições de viver, então, a interpretação que se teve foi o seguinte, os ministros mencionaram, inclusive Celso de Mello e outros foram por esta linha, dizendo que, como a criança, ela é tida como uma morte cerebral, ela não tem cérebro, não terá condições de sobreviver após o seu nascimento, isso pode se comparar, portanto, à situação da morte cerebral. E nós vamos estudar aqui na nossa quarta aula, quando tratarmos de transplantes de órgãos, que a morte cerebral é o momento em que se autoriza a fazer a doação dos órgãos daquele que morreu. Deve ser constatada, técnicamente, a morte por meio desse protocolo que discutiremos na quarta aula, e é a partir dali, então, que os órgãos podem ser doados. E, partindo dessa interpretação, para fechar a sua pergunta difícil, eu digo o seguinte, o cotejo dessas duas interpretações de casos emblemáticos do Supremo, a expectativa de pessoa humana começa a partir da anidação, quando o embrião é colocado no útero. A vida da pessoa humana, ela começa a partir, no outro caso, a partir do momento em que ela tem condições de nascer com vida. artigo 2º do Código Civil, aquela que nasce com vida, ela tem o direito da personalidade, ela vai poder ter direitos e obrigações. O Supremo vem e diz, se ela não tem cérebro, não tem condições de nascer, ela é uma pessoa fadada, um feto fadado à morte encefálica. Portanto, ela não tem o direito à vida em relação a isso, porque ainda não é pessoa. Então, a vida, ela inicia dentro dessas duas cotejas, do meu ponto de vista, ela seguindo a linha do Supremo. Não vou dar aqui a minha posição, mas a linha do Supremo, o entendimento do Supremo, com o qual eu, neste instante, apoio, é que a vida começa a partir do momento em que a mãe está grávida. Nós temos aqui, então, uma resposta com respaldo jurisprudencial. Prosseguindo com a nossa aula, esta pergunta emblemática iniciou a situação, nos levando a refletir a respeito dos direitos da personalidade. e nós ainda estamos falando a respeito da lista do professor Rubens Limonjo de França, e peço licença a dar continuidade. A pessoa humana é o fator essencial. E os direitos da personalidade, eles são os direitos que fazem dar cor a este princípio da pessoa humana. Eles dão vida a este princípio. A prática efetivamente se aplica quando nós invocamos. Eles são essenciais, e nós já mencionamos diversos deles. Agora, chega também aqui a nos dizer sobre o corpo vivo, o espermatozoite, o óvulo, né? Você tem o direito, portanto, à reprodução, o uso do útero para procuração alheia. Nós falaremos também durante o nosso curso, na aula de número 3, sobre a utilização da maternidade de substituição. A mãe que não pode gerar, ela pode conseguir uma pessoa que ele empreste o útero para ter o seu filho. Isso também é ligado ao direito da personalidade. O exame médico, transfusão de sangue, alienação de sangue, transplante, o transplante e doação de órgãos, trataremos na aula 4, a experiência científica. Um outro também bastante turbulento tem sido, por questão de preconceito, talvez, é a questão da transexualidade. A pessoa tem um direito de personalidade e ela pode querer mudar de sexo. Hoje, as tecnologias já permitem que isso ocorra. E, se ela quiser, a lei lhe garante. Isso também é um direito da personalidade. Tivemos uma decisão interessantíssima no Superior Tribunal de Justiça, onde a ministra Nancy Andrigui mencionou que a pessoa não poderia ter a menção dentro dos registros públicos a respeito da sua mudança de sexo. porque, se fizesse isso, haveria ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. Então, olha que interessante. A partir do momento que ela não permite isso, aí, os alunos sempre questionam. Mas como fica, então, o direito de um terceiro num registro de imóveis? Ele não pode ser lesado em razão de não saber que aquela pessoa era homem e se tornou mulher? Então, essa é uma questão difícil de se responder. Terá que ser analisado de acordo com o caso concreto e se refere também aos direitos da personalidade. Ainda, nós teremos a possibilidade das experiências científicas. Você tem o direito de decidir, por exemplo, se tem HIV e quer participar de um programa de experiências para poder receber a cura da sua doença. Assinando o termo de consentimento informado, você poderá também fazer isso, porque é um direito seu, é um direito da personalidade. Relativos a experiências, transexualismo, mudança artificial de secto, o débito conjugal. Olha aí, outra coisa que é também necessário. A fidelidade recíproca, o débito conjugal, ou seja, a necessidade das relações do casal, isso também é um direito da personalidade. Já a liberdade física, ao passe esportivo, o direito ao corpo do morto. Aqui é um tema polêmico que eu pretendo tratar nessa aula ainda. Nós vamos falar, então, a respeito do direito ao corpo do morto, ao seu púlcro. O morto tem direito a isso ou não? A cremação, a utilização científica, olha que interessante, a utilização científica do seu próprio corpo, eu posso dispor, do meu corpo para a pesquisa, isso também é um direito da personalidade. O direito à integridade intelectual, o direito à liberdade de pensamento, o direito do inventor, o esportista, integridade moral, liberdade civil, política e religiosa, segurança moral, honra, honorificência, você ganhou um título, eu sou mestre, eu sou doutor, esse título, ele se agrega ao seu direito da personalidade. Então, o direito, ele traz toda essa abrangência. Ainda que seja um rol exaustivo, é interessante você notar que ele é uma ampliação, ele surge do direito da pessoa humana, ele transcende, ele ultrapassa a minha própria pessoa. O direito à identificação familiar, à identidade pessoal, e graças a Deus, assim, ter se errando, a identidade sexual, o título, o nome, o pseudônimo, o teu pseudônimo também é um direito da personalidade, você tem o direito a agregar ao seu nome, se demonstrar a relevância jurídica disso, você pode agregar ao seu nome o seu pseudônimo. No artigo 2º do Código Civil, nós encontramos a seguinte definição, a personalidade civil da pessoa começa no nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascitu. Os direitos da personalidade estão elencados no Código Civil do artigo 11 ao artigo 21. Nesses artigos, você poderá verificar que há também uma descrição das características dos direitos da personalidade. Por exemplo, no artigo 11, existe a menção de que, com exceção aos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo ser exercida limitação voluntária sobre os seus direitos. Então, pode existir alguma espécie de limitação voluntária? Não. eu não posso limitar-me em relação aos direitos que possuo. Pode-se exigir que cesse essa determinada ameaça. Do 11 ao 21, eu vou encontrar, então, a situação que vai prever aquilo que eu posso fazer em relação aos meus direitos da personalidade, cujo rol eu já passei ampliado aqui nas características descritas pela professora Maria Helena Diniz parafraseando Rubens, Limoges e França. As características, então, dos direitos da personalidade, quais são? As características são, pelos doutrinadores citados, o seguinte. Primeiro, os direitos da personalidade são absolutos. O que quer dizer isso? Absolutos são erga hominis, quer dizer que ninguém poderá se levantar e dizer que você não tem o direito de exercer esse direito. Não pode negar, não pode também ignorar a existência desse direito. por isso é erga hominis, oponível a todos. Esse direito é um direito oponível a todos. Segundo lugar, esta é a segunda característica dos direitos da personalidade, eles também são necessários porque não se admite a ausência do indivíduo. O indivíduo não pode ser ignorado porque ele é pessoa humana, portanto, é necessário que se aplique o direito da personalidade. Segunda característica, a terceira, ele é vitalício. Essa vitaliceidade do direito da personalidade é que significa que vai durar durante toda a vida. Inicia, conforme vimos no artigo 2º do Código Civil, do nascimento com vida e termina a partir da decretação da sua morte pelos médicos, seja uma morte natural, seja uma morte encefálica. quando encerra-se a vida, os direitos da personalidade se encerram. Eles são vitalícios porque duram toda a vida. São intransmissíveis. Olha, eu posso fazer a sessão aqui do meu direito da personalidade para o fulano de tal? Vou passar o direito da personalidade para o meu amigo. Quando eu estou cedendo os meus direitos autorais, por exemplo, se os direitos autorais são direitos da personalidade, eu estou cedendo os direitos da personalidade? Não. Você está cedendo a característica extra-patrimonial do direito por um período e não poderá ser para sempre. Só para encerrar aqui, nós vamos falar ainda sobre a irrenunciabilidade do direito da personalidade. Irrenunciáveis. Você não pode renunciar o direito da personalidade. Ah, eu não quero esse, esse é o meu nome, eu não quero, eu quero outro, eu vou mudar. São irrenunciáveis. Você, para mudar o nome, você sabe que deve provar a relevância jurídica disso para pedir a um juiz de direito. Então, os outros direitos da personalidade também são irrenunciáveis. Extra-patrimoniais, como mencionei, no caso da possibilidade de cessão de direitos autorais, artísticos, literários, obras que você faz como autor, você cede por um período, não eternamente, porque quando você transfere, você transfere o direito de usar a obra. não está transferindo o seu direito da personalidade porque ele é intransferível. Eles são também irrenunciáveis, extra-patrimoniais, imprescritíveis, não prescreve nunca, e impenhoráveis. Ah, posso penhorar os direitos da personalidade de um determinado autor? É claro que você não pode fazer isso. Ok? Terminamos assim as características dos direitos da personalidade e nós vamos então, nesse momento, fazer uma breve pausa para a pergunta de nossos telespectadores. Olá, professor, meu nome é Luan Fernandes. Eu gostaria de saber se o morto tem direitos da personalidade. Luan, sua pergunta é bastante complicada, é difícil de se responder, né? Por que existe um problema que permeia isso? Nós falaremos um pouco mais daqui a... mais à frente um pouquinho, eu vou explicar de uma forma mais detalhada. então, se você puder acompanhar, mas eu já vou te responder de antemão o seguinte, há uma certa confusão que se faz se o direito da personalidade é o direito do morto ou é o direito da família. Então, você vai encontrar o artigo 12, por exemplo, do Código Civil, você vai encontrar no artigo 12 fazendo referência ao seguinte, no parágrafo único do Código Civil, artigo 12, parágrafo único, faz a seguinte menção, pode-se exigir que cesse a ameaça, lesão ao direito da personagem e reclamar perdas e danos sem prejudízo de outras sanções previstas em lei. Em se tratando de morto, terá legitimidade para requerer a medida prevista nesse artigo o corso sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral e até o quarto grau. Também faz referência no artigo 20, aqui você viu, que a família do morto pode pedir pela lesão do direito, mas isso aqui dá a entender que o direito é o direito do morto? Agora vem o 20 aqui do Código Civil. Salvo se autorizadas ou se necessária a administração da justiça ou a manutenção da ordem, a divulgação de escritos, transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização de imagem de pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo de indenização que couber se lhe atingirem a honra, a boa fama e a respeitabilidade. De novo, o parágrafo único vai dizer o seguinte, em se tratando de morto ou ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes. É aí que reside o grande problema, porque se nós acabamos de falar sobre as características dos direitos da personalidade, entre as características nós mencionamos lá, existe, por exemplo, a intransmissibilidade, o direito da personalidade não pode ser transmitido, é a primeira barreira que nós vamos encontrar aí, será que o direito é da família ou é do morto? Ora, se o direito da personalidade é do morto, quando ele morreu, acabou o direito da personalidade, não pode ser transferido, esse é o primeiro problema que vamos encontrar para resolver a sua pergunta. A segunda situação aqui, é que esses bens em relação ao morto, por serem intransmissíveis, eu não posso dizer que eles estejam ocupando o lugar do morto no exercício do direito, porque se eu for imaginar que eles estão ocupando o lugar da pessoa que morreu no exercício desses direitos, eu estou basicamente admitindo que há transmissibilidade do direito. Então, estudando o professor Torquato, a professora Maria Fredi Sá, o que eles chegaram à conclusão? Muito interessante é a conclusão que eles chegaram. Eles abordaram dizendo o seguinte, olha, temos que definir o que é relação jurídica, o que é situação jurídica. Na situação jurídica, é indiferente a necessidade de um sujeito. E se nós estamos diante de um fato no qual a pessoa está morta e admitirmos a possibilidade de se tratar de uma situação jurídica, logicamente que os direitos não são do morto. Os direitos da personalidade, eles existem, mas o que permanece pelo entendimento dos professores que mencionei é exatamente isto, é o dever do Estado em trazer a proteção. Porque os direitos da personalidade morreram com o morto, mas existe um dever jurídico de reparar. E esse dever jurídico, ele é habilitado a essas pessoas que mencionou o artigo 12 e o artigo 20. Elas recebem, então, a competência, a legitimidade para ingressar com a ação e pedirem a reparação pelo direito da personalidade daquele que já se foi. Mas elas não estão pedindo porque o direito da personalidade foi transferido. Estão pedindo, sim, em razão de ser um dever e elas estão legitimadas para tanto. Vamos tratar um pouquinho mais sobre isso quando mencionarmos aqui as teorias da personalidade e falarmos sobre o natimorto. Bem, dando continuidade à nossa aula, nós vamos, então, neste instante, falar a respeito das teorias, das teorias da personalidade. Mencionamos, então, que o começo da vida é com a gestação da criança. Ali, a partir dali, na interpretação do Supremo, como mencionamos, a vida se inicia. E existem alguns doutrinadores que construíram teorias acerca da personalidade quando ela começa. O início da personalidade civil da pessoa humana tem uma certa preocupação porque a partir dali é que a pessoa vai ser sujeito de direitos e obrigações. Por isso, então, é importante sabermos quando a vida humana começa. A teoria natalista, que é a teoria adotada pelo Código Civil atual, desde 1916, o Brasil adotou a teoria natalista, que é a teoria tradicional, a teoria que está mencionada no artigo 2º do Código Civil, ou seja, é pessoa humana aquela que nasce com vida. A teoria natalista, por isso, natalidade, natal, vida, de nascimento, portanto, a partir do nascer com vida, estariam resguardados os direitos da personalidade, que são esses direitos de fazer, agir, receber doações, transferências, obrigações, direitos e obrigações irradiam a partir do direito da personalidade, se inicia com a vida. Está viva, a partir dali ela tem o resguardo. Já mencionamos aí a ação direta de inconstitucionalidade, número 3510, que tratava o Supremo em relação às células-tronco embrionárias nesta oportunidade. O ministro Ayres Brito, durante o momento em que proferiu o seu voto, ele deixou claro que a vida ela só é própria de uma pessoa concreta, porque nativiva e a inviolabilidade de que trata o artigo 5º quando diz respeito ao artigo 5º da Constituição Federal, quando diz respeito à pessoa humana, está tratando de um indivíduo já personalizado, com vida. No entendimento do ministro e que foi alcançando, alcançou aqui também a sua maioria, a pessoa humana ela começa a partir do momento em que se tem expectativa de poder sobreviver ao seu nascimento. Por isso, a lei de biossegurança teve a constitucionalidade permitindo as experiências em seres humanos com células-tronco embrionárias. Essas células-tronco passam então a ser retiradas desses embriões e sedentários, como veremos na nossa aula número 3, falando sobre reprodução humana, essas células-tronco elas podem então ser utilizadas para pesquisa por decisão do Supremo, pelo princípio e entendimento. Adotou, portanto, a teoria natalista, a teoria de que nascido com vida iniciam-se os direitos da personalidade. Muito bem. Agora, nós falaremos um pouquinho a respeito da segunda teoria. Também o embrião humano, eu tenho que verificar que ele vai depender de certas condições para poder ter vida. Vai passar por um tratamento específico, a pessoa para fazer a reprodução humana assistida, como veremos, ela vai passar por uma série de tratamentos preparatórios. O seu organismo será preparado para receber, então, a inseminação e para poder conceber este filho gerado. E desses óvulos que a mãe ela levar para a fecundação com o material genético do pai, haverá uma sobra. E essa sobra de embriões é que vai originar a ideia de embriões excedentários dos quais se retiram essas células-tronco. As células-tronco-embrionárias elas têm uma capacidade fantástica de criar qualquer tecido ou gênio por parte do corpo. Então, elas são chamadas células pluripotentes. Por esse motivo são tão importantes para a ciência. É certo que a biotecnologia e as biomédicas já inventaram agora uma nova célula que eles estão fazendo a partir do tecido da pele. as experiências confirmam que a partir do tecido da pele eles conseguiram fazer essas outras espécies de células multipotentes ou pluripotentes dizemos assim. Mas isso ainda tem que evoluir um pouco. Bom, a teoria a teoria a seguir que nós encontramos para definir a personalidade do nascituro a primeira foi a teoria da natalidade. a teoria natalista. A segunda teoria que vai definir portanto o momento em que a vida inicia do ponto de vista jurídico é a teoria concepcionista. Esta teoria ela vem adotada do direito francês e foi também adotada pelo direito português tendo sido defendida no Brasil por teixeira de freitas. Então, aqui no Brasil nós tivemos a defesa desta teoria concepcionista por teixeira de freitas aonde diz o seguinte o código civil de 1986 diz o seguinte o artigo primeiro dizia o seguinte as pessoas considerassem como nascidas apenas formadas no ventre materno e lhes conservam o direito de sucessão para o tempo do nascimento. Para esta teoria o nascituro adquire personalidade desde o momento da concepção que é a concepção já iniciando então uma introdução da aula número 3 a concepção é o ato no qual se forma o embrião nós temos ali a concepção é o ato no qual o espermatozoide se funde com o óvulo da mulher o espermatozoide masculino funde-se com o óvulo da mulher e passa a criar através da reprodução celular um embrião esse embrião humano quando ele é fecundado nesse momento houve a junção houve a fecundação o entendimento de concepção portanto é que a partir desse momento no momento da concepção estaria então ocorrendo o início do direito da personalidade essa é a teoria concepcionista que é bastante é bastante é feita bastante reserva em relação a isso né a vida vai começar a extrauterina então o embrião tem direito a personalidade o embrião pode ser alvo de um inventário ou quando eu vou fazer um inventário de bens eu tenho que deixar os meus bens para um embrião como é que eu vou tratar em relação a isso no Brasil vou para mais uma vez aqui mencionar esta teoria ela no Brasil ela é compreendida como não você vai encontrar aquela concepção que eu já falei é que a partir do momento em que a mulher estiver gerando o filho há proteção não existe mas ele pode ser mencionado também num testamento vital a pessoa pode fazer um testamento né perdão um testamento e nesse testamento não um testamento vital que é outra coisa nesse testamento a pessoa ela vai mencionar a existência do embrião e poderá se valer do instituto da prole eventual para depois posteriormente trazer aqui os direitos para essa pessoa mas os direitos da personalidade na nossa na nossa nação afastam essa teoria a jornada civil primeira jornada o enunciado número um da primeira jornada de direito civil diz o seguinte no seu artigo segundo a proteção que o código defere ao nascituro alcança o natimorto que concerne ao direito da personalidade tais como nome imagem e sepultura voltando a ideia da proteção do direito da personalidade do morto que mencionou na nossa pergunta anterior nosso telespectador aqui veja há uma ressalva em relação aos direitos da personalidade do natimorto o natimorto tem três direitos da personalidade reconhecidos em nosso direito pátrio o primeiro é o nome o natimorto tem direito ao nome quem é o natimorto é aquela criança que já nasceu morta ou foi retirada vamos falar corretamente foi retirada de sua mãe morta ela foi retirada morta então o natimorto ele tem direito ao nome ele tem direito à imagem e ele tem direito à sepultura são três direitos da personalidade aí vem novamente aquela situação mas o morto tem direito da personalidade e agora como é que eu fico e tal mas essa criança ela foi concebida ela estava no útero da sua mãe então portanto ela tinha a dignidade da pessoa humana dentro daquilo que nós já mencionamos na pergunta anterior ok vamos fazer uma breve pausa e vamos para a nossa pergunta aqui dos telespectadores olá eu sou Marcelo Duarte professor mais uma pergunta o título do arte direito aos alimentos gravídicos é a gestante ou para o nascidor vamos lá Marcelo responder ao seu questionamento muito interessante a sua questão se você pegar o artigo sexto da lei de alimentos gravídicos lei 11.804 de 2008 na lei de alimentos gravídicos você vai encontrar em seu artigo sexto no parágrafo único a seguinte menção veja que interessante convencido da existência de indícios de paternidade o juiz fixará alimentos gravídicos que perdurarão até o nascimento da criança sopesando as necessidades da parte autora e as possibilidades da ré mas ali a lei no capítulo diz isso no parágrafo único ela menciona o seguinte após o nascimento com vida os alimentos gravídicos ficam convertidos em pensão alimentícia em favor do menor até que uma das partes solicite a sua revisão então aqui reside uma crítica por parte da doutrina quando fala que o legislador se omitiu de dizer que o feto teria esse direito que o direito é da criança e não da mãe então o alimento gravídico ele é um direito da criança por quê? porque ele vai preservar a criança quanto ao nascimento também é um direito da mãe mas no capto quando menciona a possibilidade de converter em alimentos definitivamente suprimindo aí o acompanhamento do judiciário o que ocorre? ocorre a intelecção nós compreendemos da seguinte maneira ora se os alimentos gravídicos eram para a mãe e depois eles ficam automaticamente convertidos para a criança por que não dizer que os alimentos também visavam atender a criança então essa é uma crítica que reside a sua pergunta é muito pertinente e ela encontra a resposta que no meu entendimento os alimentos gravídicos são para o resguardo da mãe mas também são para a criança eles são titulares então ambos aqui mais a criança do que a própria mãe são titulares desse direito ok? vamos dar continuidade ao nosso curso muito bem senhores nós falamos então a respeito da teoria concepcionista teoria da personalidade concepcionista a teoria concepcionista ela descreve que os direitos da personalidade se iniciam a partir da concepção ou seja da junção do óvulo ao gameta masculino ao espermatozoide ainda falando sobre a teoria concepcionista que é a mais moderna e que não foi adotada plenamente pelo Brasil já podemos ver até pelo legislador quando mencionamos a lei de alimentos gravídicos nós podemos ter algumas aqui colocações que eu encontrei muito interessantes do professor Cristiano Vieira Sobral o professor Cristiano ele diz aqui ele faz um elenco de hipóteses ou situações que que coloca em xeque aqui a questão do natimorto né? então o reconhecimento o reconhecimento de paternidade por exemplo a primeira situação interessante de mencionar é o direito ao reconhecimento de paternidade está lá no artigo 1606 parágrafo único do código civil no artigo 1609 parágrafo único do código civil o nascituro pode demandar voluntariamente o seu reconhecimento nós tivemos também uma questão envolvendo uma artista famosa em que um humorista também famoso fez um um gracejo envolvendo o feto né? a criança que ela estava esperando e todo mundo sabe que é um assunto que teve repercussão na mídia que o o advogado deu entrada na ação com o nome do feto ele deu como nascituro dando entrada na ação como autor colocou ele no polo ativo da demanda e não teve problema nenhum em relação a isso então você ter a identificação de que o direito da personalidade do nascituro ele é evidente tá? segunda situação segunda hipótese que também são argumentos favoráveis à teoria concepcionista é uma teoria mais moderna mas que não foi adotada pelo Brasil tá? se nós tivéssemos a teoria concepcionista por exemplo os embriões que estão congelados deveriam ser protegidos juridicamente em relação a não ter problema de descarte etc e da forma em que o nosso supertribunal de justiça decidiu esses embriões eles não são pessoa eles só se consideram pessoa humana a partir do momento em que houver inserção num útero materno eu tenho reservas em relação a esse pensamento porque a pessoa humana ela deve ser guardada como espécie e a partir do momento em que é possível fazer uma criança nascer por meios artificiais fica muito complicado dizer que não seja humano aquilo que vem a nascer mas vamos seguir aqui em defesa da teoria concepcionista segundo item mencionado pelo professor Cristiano o direito a curatela interessante artigo 1779 do código civil é possível então dar-se curador ao nascituro esse é um exercício de um direito que só pode fazer quem é pessoa e o nascituro ele tem esse resguardo pelo legislador quando o código civil em seu artigo 1779 assim o menciona verifique também o seu parágrafo único a terceira hipótese é a hipótese relacionada a relação contratual o nascituro também poderá ser donatário a lei permite que seja donatário artigo 542 do código civil também existe a possibilidade do direito a herança direito a herança os direitos sucessórios do nascituro estão garantidos pelo artigo 1798 do código civil ao se notar ali a expressão já concebidas no artigo 1798 diz legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou concebidas no momento da abertura da sucessão os direitos da personalidade do nascituro são reconhecidos ao natimorto também de modo analógico analogicamente nós tivemos um caso que foi julgado pelo STJ recurso especial 931 556 do Rio Grande do Sul esse recurso a turma entendeu na relatora ministra Nancy Andrig entendeu precedente como procedente o pedido indeniciatório de danos morais de um nascituro que reclamava o fato de ter perdido seu pai o nascituro reclamava o fato de ter perdido o pai e pediu danos morais e o STJ entendeu ser procedente esta ação outro item interessante também em defesa da teoria concepcionista é o direito aos alimentos que nós já mencionamos na pergunta anterior se os alimentos eles garantem a vida do feto eles também estão brindando a teoria concepcionista ou seja que ele deve ser protegido a partir da concepção a proteção a vida do nascituro aqui também há uma menção de ordem criminal você pega o artigo 124 do código penal você vai ver que o autoaborto também é criminalizado a quem se protege não é a mãe porque ela está sendo incriminada portanto há uma proteção do nascituro em relação a isso que brinda também a teoria concepcionista e a responsabilidade civil que é possível ao nascituro defender-se e receber o dano pelo causado a última teoria da personalidade é a teoria concepcionista ou condicional mista esta teoria desenvolvida pela professora Maria Helena Diniz ela diz o seguinte nessa teoria que o nascituro ele teria alguns direitos resguardados então basicamente o nascituro adquire personalidade desde a concepção mas é uma personalidade civil que está condicionada ao nascimento com vida e quando ela fala sobre essa personalidade condicionada ao nascimento com vida esse nascer com vida garantiria o resguardo dos direitos patrimoniais direitos sucessórios e direitos da personalidade que estariam então sendo resguardados desde a sua concepção encerramos assim então os três teorias e estamos chegando ao final da nossa segunda aula de introdução do curso de introdução ao biodireito eu gostaria de convidar você a participar conosco da próxima aula que será a aula que abordaremos a reprodução humana assistida eu espero você lá muito obrigado tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar www.tvjustiça.jus.br e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri